Parabéns, com três vezes aos corações solitárias, eu vou tentar ensaiar aqui um refrão com vocês. Agora tivemos que ir, então. É para tudo, é para tudo. E acusar as minhas fases enquanto estão sozinhos. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. Lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. Está vazio? Que deixei comigo, sem compromisso e sem pressas, quero estar contigo, vamos sem promessas. Tenho muita pena, não vai lá para nada, nem para o cinema, eu sou muito ocupada, sou um romance inventário. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. E ir a almoçar, vou ter contigo ao teu emprego, para poder-me chalar um pouco em sossego. Desculpa, mas não posso, tenho-lhe serão para fazer, nem vou ter almoço, nem sei o que dizer. Vai cantar aqui, agora. Sou uma serinatada, por um autor bem complicado, e lá vou eu para a cidade. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. Sozinhos, lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. E lá vou eu para a cidade, beber a solidão, encharcar-me da saudade, como um copo na mão. Boca! Boca da noite! O papel não sento risa, sou um fã sem pensar. Por alto vem com o sacado, e lá vou eu. E dá a pensar, a primeira solução. E enxergar-me, sou um fã, sou um fã, sou um caldo da mão. Por alto vem com o sacado, e lá vou eu. E lá vou eu, pra cidade, ver a solução. E enxergar-me, sou um fã, sou um fã, sou um fã. E lá vou eu, pra cidade, ver a solução. E lá vou eu. Obrigado.